Realmente eu não me sinto nem um pouco, eu sou italiano. O nome é ridículo, porque a geração é inconfortável. Quase não entra. Eu me senti na escola quando tinha 14 anos. Quando eu vejo, pode ser que a comida é maravilhosa. Que sabe? Senhorita? Sim? Gosto de começar com uma salada de pera, uma bucheta de brilho também, de damasco e melo. Pouco melo, hein? Gaviolone de gouda, um escopo de filet mignon, muio madera, os outros parmesão, e também com tiramisu. O clássico italiano. Então eu vou beber uma água, gelo, limão espremido. Tá? Ok. Ele olha no fundo dos olhos da gente. Ai, dá medo. Uma salada de pera e uma bucheta. Um ravioli gouda, um molho tomate e um escalope. São dois pratos e duas entradas. A gastroneta não é preparada para trabalhar no restaurante. Nunca vi isso. A gastroneta com artoque no cabelo. Tá bom, Rafa? De pitão e de damasco? Isso, tá bom. Bucheta, salada de pera. É muito damasco, é muito pagaçado, é muito negócio de circo, hein? Muito doce. Eu pedi de propósito uma bucheta de brie. E o brie? É um queijo francês, que tem na V0 no leitão italiano, né? No HW1. Isso é vinaigretta, cheio de queijo, tipo gorgonzola. Essa perna, sem graça nenhuma. Já tá preta, hein? Aquela deve ser crocante. Tá falando todos os defeitos. Essa salada deve ser uma salada fresca, de verão, que fala pera, deve ser suculenta, hein? Amênda, desaparece com gorgonzola, com esse outro queijo, não sei o quê. Deve ser folha romana, crocante, com uma fatiada de pera, um pouquinho de azedro de olímpico extraverde, dois folhas de monjelicão, três folhas de pera, sem a casca. Mas isso aqui é horrível. Por que ele tá rindo? Não. Tá feliz que ele ainda não gosta? Não, claro que não. Mas parece que ele te deixou feliz. Não. Aí, logo de cara, já tá meio a fatada, já, do Jacão. Vou ver com eles pra tentar... Calma. Se você não consegue explicar pra ela, eu explico pra ela, mas não dá risada em frente dela, tá? Tá bom. A menina dá risada. Ó, ele falou que a brusqueta está muito doce, tem muito damasco, não está bom. E a salada pera, teria que ser uma salada mais fresca, mais crocante, uma salada seca. E a brusqueta, ele achou que tá mole, teria que ser uma coisa mais crocante. Tá mole mesmo. Agora, a expectativa de Jacão é experimentar uma típica e saborosa massa italiana. Gavioli de? É, queijo golda. Por que dia vem com queijo? Sei lá porque vem com queijo. Só me deu vontade de sair de fininho. Alessandro, você ofereceu um protetor de roupa pra ele? Não. Deveria. Já basta ter que levar os pratos. Ainda tem que oferecer essa coisa horrível, que ninguém gosta. Com licença, você quer um protetor de roupa? É? Protetor. Não tem cara de bebê? Não. 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 Ok. Não tem nenhum guardaná de tecido. Ele quer me botar um bebador. Jacão ficou curioso para saber como é o protetor de roupa e resolveu aceitar só para saber do que se trata. Você pode trazer o babador lá? Que eu vou ensinar as pessoas que não conhecem como funciona esse negócio. Ok. Você já foi no dentista? Você oferece isso para os clientes? Às vezes sim, quando está com a roupa clara, abraça. Eu me imagino conversando com uma pessoa, fazendo negócio, namorando, usando isso. Eu não pareço ridículo. É feio. O gordinho ficou muito engraçado. Ficou parecendo um bebezão. Obrigado. Mas é muito feio. Tudo que oferece é ruim. Me surpreende muito isso aí. O gouda não é um queijo italiano. É um queijo holandês. Não é? Não tenho a melhor ideia da origem do queijo gouda. Já vem com queijo. Já está errado. O cliente quer ou não quer queijo. A massa está no ponto. A massa está. Mas o recheio não é bom. O molho tem gosto de ketchup. É muito doce. Até agora não me sente na Itália. Muito obrigado. Desculpa, obrigada. Ele disse que a massa está no ponto, mas o molho está muito doce e não era para pôr quente por cima. É, mas esses são os clientes que pedem, né? É melhor que o cliente se sirva no prato, né? Sim, mas... E ele ainda não sentiu o gosto da Itália. Aqui não é um restaurante totalmente italiano, né? O pior é que eu adoro comida italiana. E a comida italiana, a coisa mais fácil de fazer é mais fácil de vender. A carne é o ponto, tá? Oi? Isso. Pode virar. Vou botar até uma salsa menor, vai que a grande atrapalha, né? E a salsinha para decorar o prato? Não, eu vou pôr. Põe. Espera aí, Alessandra. Vai salsinha no prato. Os outros pratos saem assim. Aí vai falar que sujeirinha. É aí. O que é isso aqui? Vou trazer detalhes. O que é isso aqui? Esse salope de filé mignon com risoto de parmesão. O que é isso aqui? Esse salsinha. O que é isso? O que é? Ferrou. Pedi pra porra salsinha e o Jacarela não gostou. O molho madeira, é isso? Isso. É isso. A carne não é ruim, né? A carne é o ponto da carne certa. O ponto. Mas o molho não existe, ó. Não tem gosto de madeira. Não sei onde que é madeira. Parece que usa produtos químicos. É muito cremoso. Faz uma creme, ó. Ó. Te viu lá? Te viu? Não é ruim, mas não é um riso. Não tem nada bom. A esperança de Jacquin em finalmente se sentir na Itália estava na tradicional sobremesa. O tiramisu. Obrigado. . Salgado. Sacanagem? Um bom. Eliçengo. Luciano! Ciência daqui tá gravando. Ciência aquele bletopo? É feito aqui. Você experimentou? Eu experimentei. É salgado. Salgado? É. Você achou? Eu não achei salgado. O tiramisú leva um pouco de sal pelo próprio queijo que é feito à sobremesa. Eu não concordo. O biscoito não tem. Não tem gosto de café. O biscoito eu até concordo que ele pode ter sumido, mas o gosto de café é o sim. Tem, o biscoito é e veio. Veio. Mas você tem o que foi feito? Foi feito anteontem, né? Salgado, pô. Bom, vamos visitar a cozinha? Vamos lá.